Os contribuintes de campus terão desconto de 15% no IPTU 2020 para o pagamento em cota única. O contribuinte terá ainda desconto de 10% em cota única também, se for pago de 11 de fevereiro até o dia 10 de março. Já para quem parcelar em 10 vezes, com o primeiro pagamento em até 10 de março, as demais parcelas vencerão na mesma data dos meses seguintes até o mês de dezembro. Até a data do vencimento, o pagamento pode ser feito em casas lotéricas ou então na rede bancária credenciada. Já após o vencimento, o contribuinte deverá retirar a guia atualizada no site da Prefeitura ou então se dirigir até a sede da Secretaria de Fazenda. Estão isentos do pagamento contribuintes proprietários de um único imóvel residencial com valor até R$ 38.580.